Tudo bem? Aqui é o Gesso, dentro das plantas. Essa aqui, pessoal, é uma linda planta, como todo mundo já conhece essa planta, essas sementes. Aqui é uma semente de uma planta chamada Ravenala. Também ela é conhecida como a árvore do viajante, tá? Muitas vezes você confunde a árvore do viajante com a Nicolai, tá? A semente Nicolai, muitas vezes você confunde a Ravenala com a Estrelícia. Na verdade, não é cada um. A que confunde mais a semente é a Estrelícia com a Nicolai. A Ravenala, a diferença dela, além dela, tem a semente azul, que é a semente azul, né? E ela tem também, aqui, tá vendo isso aqui, a folha dela são compridas, tá? Então, isso aqui é a semente, é a muda da Ravenala, dessa linda semente que você está vendo aqui. Nós também, nós temos as sementes também, para enviar para você, para qualquer lugar do Brasil, caso você queira adquirir as sementes da Ravenala. Tudo bem? Então, eu tenho para você um forte abraço, fica com Deus. Espero que você tenha gostado do vídeo. Dá um like e se inscreve no canal. Para você poder plantar a Ravenala, basta você plantar ela também uma semente, pode colocar uma semente num vaso, nesse vasinho daqui, tá? Mais ou menos uns 5 centímetros e colocar ela no substrato. Se você não tem substrato na tua região, você pode misturar a areia de construção com a areia de construção média, desculpa, com o esterco de gado. Tudo bem? Aí você pode misturar também o esterco de gado com a terra vermelha, se você não tiver areia aí na tua região. Ah, aqui não tem areia, pode ser qualquer tipo de terra, dentro de quando, se você tem terra vermelha e você não tem, porque esterco de gado se encontra em qualquer lugar. Então, você vai fazer uma mistura de dois carrinhos de areia, dois carros de areia de terra vermelha, por três carrinhos de esterco, que é para a terra ficar bem fofa, porque a terra não pode ficar totalmente sólida. Tudo bem? É uma receita prática para quem mora na região, na zona rural. E quem mora na zona urbana, tem um substrato que facilita bem, tem um condicionador, tem terra vegetal, que também pode fazer o mesmo procedimento. Tudo bem? Então, até um forte abraço para você ficar com Deus. Dá um like e se inscreve no nosso canal. Que Deus abençoe grandiosamente. Tchau, pessoal. Nós temos um canal, um canal abençoado, muito lindo, que é chamado A Bíblia Sagrada, por Gerson Lopes Nascimento. Vai lá, medite a palavra de Deus. Um forte abraço e até o próximo vídeo.